E sobre ABBA e Denver, qual que é a diferença principal? Olha, o modelo Denver, ele é uma... ele decorre da ciência ABBA também. Então, é como se a ciência ABBA tivesse um grande guarda-chuva que compõe e dá base para várias técnicas. O modelo Denver é um dos modelos derivados também da ciência ABBA e juntou ciência ABBA com PRT, com neurociências também. E aí, tem algumas diferenças que eles colocam para patentear. Eles são uma marca... Este modelo. Então, precisa ter atividades sensórias sociais, precisa ter alguns critérios ali, precisa seguir a motivação e a liderança da criança, precisa considerar isso, precisa ser uma intervenção precoce, precisa ser antes dos 5 anos de idade. Então, eles colocam ali algumas peculiaridades que são do próprio modelo Denver. Mas Denver também é ABBA, entende? É ABBA, né? Vem da ciência ABBA. Então, não são coisas diferentes ou opostas. Elas são... elas vêm... são farinha do mesmo saco, assim, diz, né? Ele é deriva da ciência ABBA. Então, o modelo Denver tem muito para ensinar para a gente ainda. É um modelo sensacional, sensacional, que também salva muitas vidas, que foi muito bem embasado, que é muito bem feito. Então, que as pessoas podem apostar. Então, é para crianças pequenas, né? Para intervenção precoce, antes dos 5 anos de idade. Precoce, antes dos 5 aninhos. É, é. E depois, continua-se com a ciência ABBA, né? Se continua com as técnicas aí, que daí não dá mais para usar, por exemplo, atividades sensórias sociais, de ficar jogando para cima, fazendo, né? Cavaquinha. Exato. Porque daí a criança já... Serrador, já é outra fase. Exatamente. Então, essas são algumas das características principais de diferença, mas são poucas. Mas, a partir do momento que você está fazendo Denver, você está fazendo ciência ABBA também. ABBA. Né? Então, é bem legal, bem interessante. Eu recomendo fortemente, assim. É uma grande... Ganhou o prêmio na revista Times, né? De descoberta da medicina. Uma das maiores descobertas da medicina em 2012 ganhou um prêmio. Foi reconhecido pela revista Times como uma das maiores descobertas da medicina. Então, precisa conhecer. Precisa conhecer para... Precisa conhecer. Para aplicar. Sim. Precisão se capacitar em Denver também. Ou intervenção baseada no modelo Denver. No modelo Denver. Eu penso até que esses... Os modelos de intervenção, né? Isso a gente dizendo estruturado ou naturalista. E você dizendo os dois, né? Não são coisas excludentes. Contro de uma mesma sessão com a mesma criança. Os dois. E eu acho até dos modelos de intervenção em clínica, por exemplo. Que nem o Arthur, ele teve alta da clínica. Eu falo. Ele não teve alta do ABBA. Ele teve alta da clínica. Porque ABBA, eu vivo com ele o tempo todo. Mas quando ele estava com quatro anos e meio, ele teve alta do núcleo, integrar ABBA. As meninas estão até aqui. É, que legal. Onde ele fazia intervenção, né? Onde o Rafa da Fabi faz também. Ah, legal. Cuidem bem dele, hein, meninas. Por favor. Viu, gente? A chamada, hein? E o Arthur, ele teve alta num momento que pra gente foi muito bom que tenha tido alta. Porque eu não saberia... Porque como ele foi desenvolvendo repertório, certo? Não era mais aquela criança... Quando ela é pequenininha, é mais fácil você... Ah, você leva num lugar, você leva no outro. É mais fácil... É mais moldável ali. Então, eu tô com um menino de cinco anos que fala. Não quero. Seu brinquedo é chato, não vou fazer. Então, hoje, eu dependo da concordância do Arthur para absolutamente tudo. Óbvio que isso envolve o manejo de comportamento e tal. Mas uma salinha, como hoje ele desenvolveu o repertório de socialização, ele tem interesse por crianças. Ele não quer ficar com outro adulto. Ele quer outra criança pra brincar. Ele quer grupinho de crianças, né? Então, ele... Chegamos na fase de eu falar... Ai, filho, nós vamos no churrasco na casa do tio, fulano. Vai ter criança, mãe? Tipo, senão eu não quero ir, né? É. Desse jeito. Uma benção. Então, hoje, se eu precisasse que o Arthur frequentasse um lugar clínica mesmo, mais estruturada, eu teria muita resistência dele. Porque as poucas coisas que eu faço nesse formato com ele, eu preciso toda uma preparação da criança para... Porque ele, assim, que nem a semana passada, retrasada, eu levei ele pra fazer avaliação neuropsicológica. Foi todo um, assim, um mês trabalhando na cabeça dele. Porque, justamente, ele chega e fala, não, eu não vou falar. Eu não quero fazer. O menino fazendo teste de QI lá. E pra ele, assim, tava com uma certa facilidade. O Arthur, a gente tem suspeitas de altas habilidades, algumas coisas. Ainda não tem o laudo e tal. Mas, assim, super, tipo, ai, que chato, tipo, ai, que hora que termina isso? Desse jeito. Que hora que termina isso? Ai, não aguento mais. Aí, era pra apontar, ele apontava, assim, ai, esse aqui, ai, esse aqui. Nossa, muito fácil, tipo, né? Ficou assim, nossa, testando realmente a competência de qualquer terapeuta que tiver na mão dele. Porque ele não facilita, né? E, então, hoje, pra gente, até fizemos avaliação e eu quero ver em que pé estamos, né? E me reposicionar com o Arthur, treinos de habilidades sociais mais refinadas pra fase que ele tá. Porque ele desenvolveu muito bem. O Arthur fala super bem, com prosódia, linguagem, conversa, argumenta, fantasias, coisas. Assim, hoje não temos mais atrasos nessa, assim, cognitivo, de linguagem, nem nada. Mas temos as questões de habilidades sociais. Aquela literalidade, né? Não entende uma piadinha. Ou, então, tá fazendo gracinha, já parou a graça. Mas ele não percebe, ele continua. Porque ele tá achando engraçado, ele continua naquela ali, tipo, oi, queridinho. Não, não. Não tá mais legal, filho. Presta atenção. Olha, ninguém tá rindo mais, né? Vamos parar. Então, aquelas nuances e que são muito determinantes no ambiente escolar, né? A Mirella faz as tarefas certinhas. Eu tô vendo aqui, ó. Cinco estrelinhas pra mim. Alguma coisa eu faço certa na vida, gente. Só alguma, tá? Então, assim, pra gente se reposicionar. E eu acredito que a gente vai ter treinos de habilidades sociais e tal. Só que o Arthur funciona muito hoje, como ele tem a intenção de socializar, de grupinhos com crianças, né? Eu tenho várias crianças da minha família que eu faço um trabalho análogo. Escreve, dá uma brincadeira, gente. Quem me conhece, são os priminhos que estão sempre lá em casa e que me ajudam muito no desenvolvimento do Arthur. Muito. É, assim, dez molecadas ali que estão sempre juntos, né? A meninadinha. Então, tem os menorzinhos, os maiores entendem. Eu peço, olha, ajude de tal forma ou de tal forma. E eles estão sempre juntos comigo ali. E, então, hoje, um ambiente de clínica pro Arthur não funcionaria mais. Não dá. Pela resistência. Assim, muito desgaste pra fazer ele aceitar um lugar, sendo que eu posso trabalhar aquelas habilidades de um outro ambiente. Eu não preciso tentar encaixar ele naquilo ali, né? E eu percebo muito isso dessas crianças que começaram a intervenção muito cedo, né? E que estão ali com seus seis anos, sete anos. Não tem a alta do ABBA. E também, como eu disse, eu tive ali do núcleo, mas eu não tenho do ABBA a alta. Eu tenho para a vida, né? Mas que precisa fazer mudanças, né? Precisa dar uma adaptada de sessões fora da clínica, sessões de levar no mercado, de ir num parquinho, né, Maíra? De dinamizar mais. E tudo isso é ABBA, mas não necessariamente só num ambiente clínico estruturado ali, né? Isso aí. E você sabe que isso que você está falando, Mirela, é muito importante porque esse é um critério pra alta mesmo, né? Porque você vê, a criança, quando ela adquire algumas habilidades, ela já consegue, sozinha, com os pares, exercitar e gerar intrinsecamente nas brincadeiras e nas atividades, os estímulos para o desenvolvimento dela. Então, quando a gente vai para a clínica, a gente gasta essas horas de parque, de primos, de casa, com terapias. Então, ali ele tem que ganhar mais do que fazendo tudo isso. E se ganha mais quando o repertório é mais restrito. Daí a gente precisa ampliar o repertório. Mas a partir do momento que tem pré-requisito e consegue, na vida, ter essas oportunidades de aprendizagem, a gente precisa repensar as horas de intervenção. Então, aí é um... Esse é um dos pontos pra gente saber quantas horas de intervenção, quantidade de horas que as pessoas perguntam, né? Agora, se for para ele ficar no iPad, em casa, é muito melhor que ele faça qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Por isso que eu digo que a gente ali teve alta do núcleo pela estrutura, que era o repertório. Mas eu vivo a aba com o Arthur. Eu estou sempre criando situações de socialização. Eu sou aquela mãe que faz sempre alguma coisinha em casa, chama os coleguinha da escola. A que fica durante a semana chamando para jantar fora, porque eu penso, eu quebro a rotina dele, a questão sensorial, a questão de alimentação e vínculo fora da escola. Eu sou sempre a que está fazendo aba. Tudo isso é aba. Eu vivo isso o tempo inteiro, né? É isso. Eu vivo isso, ó. Eu vivo aí Eu vivo isso, ó.